e querida vai começar meu amor começar é bonitinho é para entrar sorrindo viu vai me esconder na cara no balão eu já macho para entrar sorrindo com energia positiva tá sorrindo viu meu amor ele tá bem feliz tá feliz muito olha uma debochada essa menina vai dar na cara da lei de quando crescer eu preciso ver você o Lucas tá odiando porque ele tá na fila das mulheres botaram ele na fila vamos trocar tu és o rei desse povo és o senhor da nação tu és tu és a luz desse mundo esperança para os perdidos tu és a minha nada é igual seguindo a mesma direção pensando junto nós vamos além lágrimas na vitória sempre na derrota ou glória é luz na escuridão somos um só coração nada em troca dessa união é ter alguém pra contar na indecisão nunca se desesperar sempre ali pra estender maior valor não há é feito irmão gente já era pro reinaldo tá aqui né ele tá mais nervoso que a noiva se acreditando vou até mandar ver se ele não caiu por aí ah ele tá entrando com a mãe tá nervoso viu pensa um cara do coração bom aí de verdade muito feliz por ele muito feliz merece ser feliz demais tô todo arrepiado aqui todo arrepiado merece demais cara merece demais ser feliz desejo muitas coisas boas pra ele muitas coisas boas é bonito esse olhar não adianta pode falar mas o casamento sempre vai ser uma coisa que emociona queiram casar assim com o amor da sua vida e principalmente viu não vai achando que é um conto de fadas não casamento é convivência isso significa que é real mas a vida chegou ali pega um papel pra enxugar as águas mas eu tô assando o nariz que eu tô meio gripado muitoabi e Soldier e aí o e aí 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 Amém. 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 Adorei o vestido. Caramba, tá lindo, gente, o casamento deles, tá lindo de verdade. Ela tem uma energia muito boa. Essa mina tem uma energia muito boa. Ecoar. Desejo toda a luz, prosperidade, saúde, tudo que for de bom pra eles. Aleluia, toda criação te louva, aleluia, toda criação a cantar, aleluia. Meu Deus, que coisa linda, cara. Coisa linda, cara. Fazia tempo que eu não vi uma noiva tão bonita, um casal tão apaixonado, cara. Fazia tempo, cara. Tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo. Que Deus abençoe, que Deus abençoe. Noiva linda do caceta, hein, Rinaldo? Arrasou, meu amor. Amém. Amém. Amém.